É bom que eu treinei. Pronto, agora tá gravando. Agora tá gravando. Bom, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar com o Cássio aqui, que é neuropsicólogo, e ele vai explicar, compartilhar um pouco da experiência dele na prática clínica do manejo dos transtornos depressivos, né? E ele vai se apresentar um pouco e a gente vai bater um papo em relação a como é o dia a dia de um neuropsicólogo atuando com esse tipo de paciente. Cássio, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Já quero te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite e se apresente um pouco, fale como foi sua formação, onde é que você trabalha, enfim, pra gente entender um pouco o que você faz. Beleza. Bom, primeiro eu agradecer o convite, né? Pra mim é sempre um prazer falar sobre neuropsicologia, falar sobre a prática do ponto de vista clínico, do ponto de vista da pesquisa. é o que eu faço há muito tempo, então pra mim é sempre algo muito satisfatório. Meu nome é Cássio, eu sou psicólogo de formação e eu sou especialista em neuropsicologia. Hoje eu sou professor assistente da Escola Baiana de Médica e Saúde Pública e eu tô finalizando o doutorado em psicologia do desenvolvimento. Então, as coisas que eu fiz desde o começo da graduação até hoje, de fato, tem a ver com neuropsicologia. Ao longo da formação eu tive muitas oportunidades e corri atrás também de muitos espaços, então foi muito a partir disso que eu fui desenvolvendo a minha trajetória. Então, tive a oportunidade de estagiar voluntariamente em ambulatório de genética, de neuropsicologia do adulto e do outro, de neuropsicologia infantil, processo de avaliação psicológica per si e o meu contato mais direto com paciente com transtorno de humor, especificamente com depressão, depressão bipolar, depressão unipolar, foi no contexto do estágio curricular na enfermaria de psiquiatria do Hospital Universitário do Professor Edgar Santos, que é o complexo UPS, mais conhecido como hospital das clínicas. Eu estagiei na enfermaria de psiquiatria por mais ou menos um ano e oito meses e lá eu tive contato direto com pacientes com quadros psiquiátricos mais graves, de uma forma mais específica, com mulheres porque é uma enfermaria feminina, mas com alguns homens porque tinham leito de hospital dia, paciente passar o dia e durma em casa. Nesse contexto, eu aprendi de fato o que eu sei hoje sobre psiquiatria, de fato estagiando com os pacientes psiquiátricos, no contato direto com os médicos psiquiatras, os residentes e em paralelo estava ali estudando neuropsicologia, principalmente a partir da inserção científica, no laboratório de neuropsicologia cognitivo, que é coordenado pelo professor André Abreu e foi se desenvolvendo. Depois que eu formei, fui fazer especialização, mestrado e aí fui trabalhar com neuropsicologia em várias frentes, mas sempre tive em contato com a psiquiatria e consequentemente com os pacientes com transtorno de humor. Hoje eu continuo em contato com o laboratório de neuropsicofarmacologia, que é o laboratório que conduz as pesquisas com os pacientes com depressão refratária, que é um tipo de depressão onde existe um critério de resistência ao tratamento e nesse contexto a gente tem desenvolvido estudos que envolvem pacientes com a sintomatologia mais grave da depressão e especificamente eu trabalho com desfechos neuropsicológicos. Então, quando eu falo especificamente sobre a parte da minha vida acadêmica, foi por esses vários espaços que eu passei, o laboratório de neuropsicologia e de neuropsicofarmacologia, que é onde eu colaboro hoje e o coordenador professor Lucas Florentini, que é o meu coordenador e doutorado. Minha prática profissional, ela é bem heterogênea no sentido do público-alvo, né? E eu acho que é importante falar disso para vocês porque o transtorno depressivo, né? O transtorno de humor que envolve a depressão nipolar ou depressão nipolar, ele geralmente é um quadro de alta prevalência, quando a gente vai pegar os outros transtornos. Então, a gente vê pacientes de diversos perfis com a sintomatologia da depressão. Então, por exemplo, eu trabalhei no centro de referência estadual da pessoa com transtorno de espectro autista. No centro de referência, a gente já viu paciente autista com quase depressivo. Já tive a oportunidade de trabalhar com pacientes com transtorno de ansiedade que tinham também a comodidade com a depressão. Recentemente, avaliei uma paciente, uma mulher trans que estava, na verdade, que está com uma sintomatologia depressiva significativa. Então, com o público variado, eu fui tendo contato com isso que é o tema específico de vocês, né? Que é a depressão. Então, da prática aí foram vários e vários e vários episódios depressivos, né? Que eu acompanhei e quando a gente fala em específico da prática clínica em neuropsicologia considerando o transtorno depressivo, a gente está falando de, em específico, um quadro complexo que envolve sintomas bem definidos pelos manuais diagnósticos e estatísticos, mas na prática neuropsicológica a gente está falando de um perfil neuropsicológico compatível com o observado no transtorno depressivo. Como eu coloquei, a depressão muitas vezes vai aparecer como uma condição associada a um quadro de base. Então, por exemplo, o paciente tem autígico, o paciente tem TDAH, o paciente tem uma deficiência lectual, tem esquizofrenia e a depressão está ali co-ocorrendo com esse diagnóstico de base. Então, a gente vai na avaliação neuropsicológica, quando a gente está falando do processo de avaliação diagnóstica, de fato, estimar esse funcionamento cognitivo tendo em vista esse perfil neuropsicológico que geralmente é social. Quando a gente está falando em específico da intervenção, muitas vezes a ideia do tratamento é, juntamente com a intervenção farmacológica, promover um ambiente mais saudável do ponto de vista executivo. Então, trabalhar gerenciamento de tempo, organização, resolução de problemas, ajudar no processo de tomada de decisão, trabalhar com aspectos extrínsecos que favoreçam a motivação e o engajamento do paciente. Então, a prática em si, ela vai variar muito de acordo com o perfil do paciente e com o transformo de base. Então, não é incomum que os pacientes com amor deprimido venham para a avaliação. A gente consegue ver de uma forma muito explícita, às vezes, que o quadro de humor media o funcionamento cognitivo e isso compromete a funcionalidade. Entendi. Dentro da prática, dessa experiência que você traz para a gente, houve algum caso que chamou a sua atenção que você gostaria de compartilhar como experiência, como relato? É, eu acho que tem dois casos que eu acho que são muito legais de contar. Um é de um paciente que eu avaliei há alguns anos no ambulatório, paciente adulto, mais ou menos uns 40 e poucos anos. Ele tinha o diagnóstico de hepatite C e a hepatite C, ela era, até pouco tempo atrás, tratada com uma medicação chamada intérferon. O intérferon era um tratamento que durava um tempo extenso, relativamente um ano e era um tratamento para o vírus da hepatite C que induzia o humor deprimido. Então, era um tratamento para uma doença viral que afetava o sistema nervoso central por conta das propriedades inflamatórias e, consequentemente, isso derivava, em muitos casos, em transtornos de humor deprimido. Esse paciente chegou para a avaliação justamente em função de uma dificuldade significativa para o funcionamento cognitivo. Então, quando a gente foi avaliar o paciente, especificamente quando eu fui ver o paciente, ele tinha, de fato, um funcionamento executivo repachado, tinha residuais de sintomas de humor e, para mim, que especificamente estudou isso no doutorado, era muito claro que a sintomatologia dele não era necessariamente relacionada àquela depressão clássica, mas sim em função do tratamento prévio. Então, vejam como a gente pode, de fato, identificar quadros de humor deprimido associado a outras condições. Um outro exemplo é de um paciente que eu avaliei na época, acho que ele tinha uns 15 anos de idade. O paciente chegou para mim, encaminhado pela psiquiatra, porque, de fato, estava com um humor muito deprimido. O paciente chegou a fazer uma internação psiquiátrica para ver se tinha condição de melhora. Deu uma melhorada, mas, assim, o quadro de humor muito, muito grave. O paciente muito difícil de acessar, de avaliar na época, 15 anos, quando ela sente. Então, assim, muito difícil. Então, um padrão de resposta muito ruim, uma interação muito ruim, uma capacidade de processamento de informações em termos de velocidade rebaixado. E aí, na investigação, a gente foi direcionando e eu consegui, a partir do diagnóstico diferencial, levantar a hipótese de transtorno do espectro autista. E o que é que chama a atenção no caso desse paciente? O quadro de humor era tão significativo que estava mediando o funcionamento cognitivo como um todo. Era um paciente com inteligência acima da média, mas as outras funções vinham ali funcionando, né? No que a gente considera na faixa médio, médio e inferior. Ou seja, com a discrepância significativa dos scores de QI per si. E aí, na discussão depois com a psiquiatra, levantando a hipótese diagnóstica e conversando com a família, né? Sobre a hipótese, a família fala, não, ele até é realmente de uma forma não tão comum, tal qual a nós, a família. Mas a depressão realmente mudou o comportamento e mudou a funcionalidade desse indivíduo. Na avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar que o quadro de humor, na maior parte das vezes, ele vai afetar nos aspectos intrasubjetivos, né? Na percepção do indivíduo sobre si mesmo. Então, ser um paciente adulto pode afetar a percepção de si mesmo com relação à avaliação da própria personalidade, mas também a expressão comportamental do funcionamento executivo, assim como a velocidade de processamento baseada tanto em registro grafo motor quanto em processo de leitura. Então, a gente tem hoje alguns desfechos associados, né? Além da própria memória que é historicamente associada à depressão, que podem explicar, né? Essa dificuldade na retomada da funcionalidade. Isso na associação com os outros estudos, assim, talvez da depressão. Obrigado, Cássio. E só pra gente concluir, você falou muito de um histórico acadêmico, né? A sua experiência ali, ela vem de uma especialização em neuropsicologia e oportunidade de estar com pacientes de psiquiatria, né? Então, como é que você maneja essa relação entre a academia, estudos acadêmicos, pesquisas com a prática, assim, no seu dia a dia? Ó, eu antes de ser clínico era pesquisador. Então, eu acho que no meu caso é o inverso. Eu comecei a fazer pesquisa muito cedo e, nesse contexto, eu tive várias oportunidades de estudar várias coisas. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa em psiquiatria, especificamente, foi já fora da graduação. E aí, de fato, quando eu vou fazer a especialização mais clínica, porque eu já tinha, entre essas, o conteúdo com base na iniciação científica. A pesquisa, ela me dá uma condição de qualidade muito grande, porque eu tô em contato o tempo todo com o que sai na ponta, né? Que é, de fato, o conhecimento baseado nas evidências mais recentes. Então, isso pra mim é super significativo. Então, por exemplo, a gente estuda, hoje, no laboratório de neuropsicofarmacologia, que tá vinculado aos tolas clínicas, à faculdade de medicina, coordenado pelo professor Guarantini, os efeitos do tratamento com a ketamina para depressão resistente ao tratamento. A ketamina é um anestésico que é usado como anestésico nos procedimentos cirúrgicos, dentre outros procedimentos. Em doses subanestésicas, a ketamina tem efeitos potenciais para tratar depressão resistente ao tratamento. Nos Estados Unidos, o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, já liberou o tratamento com a ketamina nasal. Então, pacientes que têm, de fato, prescrição fazem um tratamento com ketamina e tem significativamente uma melhora aguda do humor. A gente começou esse estudo mais ou menos em 2015 e, de 2015 pra cá, a gente tem conduzido o estudo, já saíram algumas publicações e agora a gente tá estudando um tipo de ketamina específico para pacientes com depressão bipolar e unipolar. Então, os resultados que a gente tem observado até então é de que a ketamina, que é um anestésico, quando em doses subanestésicas, tem um efeito de resposta positivo para os sintomas depressivos, o que é super importante. E, além disso, quando a gente fala do funcionamento neuropsicológico, esse tratamento também traz um efeito de melhora. Então, além de melhorar os sintomas depressivos, os pacientes tendem a melhorar os scores cognitivos no intervalo de sete dias. Então, a gente consegue ver que a pesquisa vem trazendo novidade e isso, consequentemente, vai trazendo qualidade na prática clínica. Então, eu sou muito feliz pelas oportunidades que eu tive, pelos caminhos que eu fui abrindo, porque acho que a minha prática, ela se renova a partir do momento que eu entre em contato com as novidades e o que tá mais atual aí no cenário nacional e internacional. Bom, Cássio, a gente quer agradecer você, eu em nome aqui da equipe que entrou, por esse compartilhamento que foi incrível aqui para a formação, não só para a nossa formação, mas para todos os colegas que estão aqui na disciplina e se você quiser encerrar com os seus contatos, explicar como é que as pessoas acham você ou se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, é sempre legal falar sobre o trabalho da gente, né? Em algum momento vocês vão chegar nesse estágio depois da formação. O meu contato principal é o meu telefone, e aí se alguém quiser, o colega tem, o Leonardo tem, mas qualquer coisa, o meu e-mail tem o meu institucional da Baiana, que é cassiolima.baiana.edu.br, tem o meu e-mail da UFA também, que é cassiolima.ufa.br. Então, se alguém quiser entrar em contato, estou à disposição, posso mandar as publicações sobre a catamina, que a gente já publicou. E é isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez e tamo junto. Muito obrigado, então. Nada, querido. Deixa eu só...